Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida de Mãe! Isso é a... Pessoal, eu vim aqui fazer um vídeo, mas um vídeo muito legal, gente, porque é um vídeo, porque é um vídeo de recebido, pessoal, isso mesmo. Olha o que a Tongue mandou pra gente, pessoal. Olha, tem mais vídeo. Slime, gente, olha só, deixa eu mostrar o da Isabela aqui. Olha só, slime perfeito. Essa aqui é uma slime surpresa, que vem com umas surpresinhas dentro, pessoal, olha só. Gente, e a Tongue nos mandou, né, Isabel? Eu agradeço muito a Tongue, tá? A Tongue é parceira aqui do canal. Gente, se vocês... Não, vocês têm noção de tanta coisinha fofa que tem nessa loja, gente, sério. O Instagram da Tongue vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Gente, não reparem que vai estar sendo barulho aí pra vocês, tá? Porque eu tô bem na área da minha casa, gente, a minha casa, nesse exato momento, tem um monte de carro passando. Então, no meu lugar é melhor pra poder gravar, só que tá meio escuro. Então, pessoal, então a gente veio aqui abrir pra ver com vocês esse slime da Tongue, tá? E vamos ver, vocês sabem que a gente ama slime. Quem gosta de slime? Eu. Então, se a gente gosta de slime, então vamos abrir logo, porque a Isabela tava doidinha pra chegar da escola e gravar esse vídeo pra vocês. Então, vamos lá gravar. Mas não já deixa muito, muito, muito like. Né, Isabel? Se inscreva no nosso canal, beleza? Então, gente, tá chegando a 100 mil inscritos. A gente tá com 94 mil. Então, vamos lá, né? Quem sabe é o presente do nosso 100 mil inscritos. Vamos, Isabela. Qual que você vai abrir? Eu vou abrir. A Isabela, todo dia eu vou poder abrir esse, pessoal. Então, vamos lá, deixa eu chegar aqui. A Isabela vai estar cá. Quer com a ajuda, Isabela? Aham. Não. Deixa eu abrir pra Isabela, pessoal. Eee. Boa. Gente. Gente. Pessoal, olha, você tem que misturar esse líquido aqui, aqui dentro, ó. Ela é uma slime, uma slime surprise, tá vendo? Aí vai ter uma surpresinha. Eu tirei a série, mesmo a que eu queria. É, a Isabela tirou essa série rosa aqui, né? Que eu queria mesmo. Aí vamos ver qual que a Isabela vai achar. Será que é o ursinho? Qual que é, Isabela? Então vamos lá? Vamos lá. Gente, a Isabela vai fazer aqui, ó. Vai colocar esse líquido aqui, vai fazer. A slime já volta mostrando pra vocês qual surpresa que ela achou, entendeu? Então, espera aí, tá, pessoal? Pessoal, e a Isabela já terminou de fazer aqui a slime dela, surprise, ó. E agora a Isabela vai ver que surpresinha que ela tirou aqui dentro, né, Isabela? Qual será a surpresinha, hein, gente? Ó, pega a série. Ó, pessoal, aqui, ela tirou a série rosa. Qual desse daqui que ela vai pegar, será, hein? Ai, é gostoso. Gente, olha que legal. É gostoso, tá? É gostoso. É a bolsa. Qual que é, Isabela? É a bolsa. Gente, a Isabela tirou a bolsinha. Que fofa, pessoal. Pra minha boneca. Pra minha boneca. Pra minha coleção, pessoal, olha só. É um presentão de Natal, hein? Eu já tenho dois. Gente, a coleção são 12 surpresas diferentes, pessoal. Olha que legal, muito legal. Então, agora eu vou abrir uma... Ai, Isabela, esse negócio aqui tá grudando aqui. Gente, olha... É muito legal. É muito legal. Daí. É muito bom. E as outras, né, que são muitas para abrir. E agora eu vou abrir uma, né? Que a Isabela abriu uma. Eu vou abrir... Eu vou abrir essa super, super elástica aqui. Então, pessoal, agora eu vou abrir essa aqui, ó. Gente, olha só. Ela é super elástica. E ela é roxa. Gente, vamos ver se ela é super elástica. Gente, realmente, ela é super elástica. Uau! Ela é super elástica. Gente, agora a gente vai abrir aqui, Isabela. A Isabela vai abrir a... A que brilha no escuro, pessoal. Tem um lançamento deles que brilha no escuro. Que top, gente. Sério. Eu amei. Olha, gente, ela é verde, ó. Gente, ela brilha no escuro. Sério. Ai, que pena que não tá escuro aqui. É só ir debaixo da cama aqui. Ai, eu vou lá gravar debaixo da cama aqui. Ai! Gente, muito legal. Gente, a gente amou a slime da Pum. Tem essa outra aqui, ó. Só que eu não vou abrir ela agora, porque ela também é aqui brilhando no escuro, pessoal. Olha só. Então, a gente já mostrou pra vocês qual... Olha que bonitinha. Ai, que lindinha. Vamos ver se ela faz. Gente, que legal. Ela faz com o escuro. Gente, a gente gostou muito da slime da Tony. Tá, então... Se você quer também essa slime, pessoal, vai lá no Instagram da Tony, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá, tem muito... Mas muita coisa legal mesmo, né? A gente amou esse lançamento da Tony. Olha, faz bolha. Faz bolha, pessoal. Olha que legal. Vou pegar a rosa, que é a mais legal. Eu achei perfeita essa slime. Estica muito, pessoal. Muito mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Beleza? Um super beijo pra vocês e... Tchau, tchau!